Aos 34 anos, Daniel Gonçalves já dirigiu os documentários Tem Balaí, Luz Guia Como Seria e Pela Estrada Fora. Meu nome é Daniel, sou o primeiro longa e já recebeu menção honrosa no Festival do Rio de 2018. No filme, registros de família em vídeo são um ponto de partida para ele refletir sobre sua própria condição. Daniel tem uma deficiência que não foi diagnosticada por nenhum médico. Boa tarde, Daniel. Olá. Como foi para você reviver todas essas memórias para realizar o seu filme? Foi um processo de redescoberta, de autodescoberta, de autoreflexão. Voltar algumas coisas que eu mesmo não sabia, ouvir histórias da minha mãe, perguntar como é que foi o nascimento. Como é que foi até um pouco antes da minha chegada. O filme tem umas imagens antes de eu nascer, de como a câmera apareceu ali na minha família, primeiro com o tio, irmão da minha mãe, depois com o meu pai. E aí eles me filmaram muito durante a minha infância e até parte da adolescência. E rever tudo isso foi um processo de meio que uma catarse, sabe? De ir atrás desses esforços, né? Do que causou a minha deficiência, que eu até hoje não sei. E de contar umas histórias que eu acho que foram interesses, que são importantes, né? Que foram importantes para mim e que eu acho que seriam de alguma forma importantes para as outras pessoas saberem e ouvirem essas histórias. Você submeteu novos exames para descobrir sobre a sua condição, né? E compartilhou com o público através do filme. Como que foi expor esse processo recente tão pessoal para você? O filme começa, né? A ideia do longa. Começa com essa ideia de ir atrás desse diagnóstico, né? Boa tarde. O que é o Paulo? É a Josi? Josi, aqui é o Daniel. Eu entrei em contato com a casa de saúde ontem a respeito da realização de um documentário. Alguém te falou alguma coisa sobre isso? A câmera não pode estar na sala de abrilão. Ah, tá. A gente tem que tomar as imagens e vai entender que a pessoa está na abrilão. Ah, eu sei. Mas não sabia muito bem como ia ser isso, né? Ou como seria essa nova descoberta ou essa possível nova descoberta. Então eu fui a uma neurologista, que foi a neurologista que me acompanhou durante todo o processo do filme. E aí a gente fez a consulta, uma consulta como se fosse uma consulta normal, né? Com a diferença de que a gente gravou a consulta. E aí nela estávamos eu, meu pai e a minha mãe e a gente contou com ela toda a história. E a partir do que a gente disse, ela indicou que eu fizesse uma ressonância magnética que ela achava que comprovaria um possível diagnóstico que era suspeita de quase todo mundo. Mas eu não sei se em algum momento eu tive algum receio de mostrar isso. Eu acho que a partir do momento que eu me propus a fazer e ir atrás disso, eu já estava meio que ciente de que eu ia expor alguma coisa da minha vida. Eu acho até que eu exponho bastante, não só na busca, mas através de tudo que está no filme, né? Eu acho que eu me exponho bem, assim, né? Contei acho que todas as histórias que eu achava que fossem mais relevantes, né? Para o público saber e para poder quebrar também algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Porque eu acho que tem muita gente que me via como... me via e me vê ainda como super-herói, né? E o filme serve um pouco para isso, para quebrar esse paradigma, né? Porque às vezes eu sinto que nas coisas que são pessoas com deficiência que aparecem geralmente na grande mídia, nos veículos de comunicação, parece que a pessoa com deficiência só pode ocupar dois espaços, né? Ou ela é um coitadinho, ou ela é o cara que superou tudo, né? Um super-herói. E eu acho que o filme serve para mostrar muito de que não é nenhuma coisa nem outra, sabe? Porque a gente é... Porque eu e outras pessoas com deficiência vivemos como qualquer outra pessoa, sabe? Eu acho que a deficiência é mais uma característica minha e não uma coisa que me define. Eu acho que é muito por isso que hoje em dia o termo mais usado é pessoa com deficiência, né? Coloca a pessoa na frente da condição dela. Eu acho que o filme serve um pouco para isso, para mostrar que antes de eu ter a deficiência eu sou uma pessoa. Uma vez, um casal falou coitadinho para mim e eu respondi, coitadinho é o caralho. Eu tinha dez anos de idade. Então eu meio que sempre bati de frente quando isso acontecia. Quando alguém falava na minha condição e eu percebia, eu sempre coitava e dava uma resposta meio mal criada até. Acho que malcriação de vez em quando é necessária. E a sua mãe é uma figura muito presente no filme, né? Sim. Que papel que ela ocupa nessa sua trajetória aí? Bom, na trajetória ela e o meu pai têm uma super importância, né? Acho que muito provavelmente eu não estaria falando com você agora, senão sem eles, né? Que fizeram tudo para eu poder me desenvolver da melhor maneira que eu pudesse e que eu posso, né? Então, isso envolveu uma condição financeira, né? De a gente poder ter podido pagar pelos tratamentos, que são caros, né? Que nem todo mundo tem acesso a isso. E o importante também foi a forma como eles lidaram com a minha condição, né? De nunca terem me comparado com uma criança sem deficiência. E ao mesmo tempo terem feito de tudo para que eu tivesse em igualdade de condição com as outras pessoas, né? Então, eu fui alfabetizado escrevendo numa máquina de escrever, né? Já que eu não tinha habilidade motora para poder escrever com lápis, né? E essa coisa de nunca terem me comparado, terem sempre incentivado, né? E tem uma coisa minha que também é de nunca desistir, de querer sempre tentar até conseguir fazer determinada coisa. Isso acho que vem deles. E aí no filme, muito por uma opção de montagem mesmo, a gente optou por deixar o filme na minha voz, na voz da minha mãe. A gente queria ser filmada sem me arrumar. E eu falei que isso aqui não é uma produção. Não vou aparecer no cinema feia. Não está feio? Estou arrumando um lanche. Mas é isso. Porque, de alguma forma, isso tinha mais força. Durante os meses que a gente ficou editando o filme, A gente foi vendo que tudo que não era na minha voz e na voz da minha mãe meio que dava uma quebrada no ritmo do filme. E acho que no filme, meu pai, apesar de não aparecer falando diretamente, ele está muito presente porque ele era a pessoa que filmava, né? Ele era a pessoa que estava ali o tempo todo atrás da câmera, fazendo esses registros. Então, eles foram muito importantes. Mas a minha mãe aparece mais no filme justamente por uma decisão de montagem mesmo, uma coisa mais cinematográfica. Você ia falar, amiga, aqui, faltando o cineasta que está em pé aqui. Faltando o cineasta que está em pé. Alô, alô? Você e o Fabrício são parceiros na produtora e no filme, né? Sim. Você, ele e o Paulo Macedo assinam a produção executiva do filme. Vocês três foram colegas na universidade, né? Na TV PUC também. Como que foi essa parceria de vocês no filme? Nos conhecemos na TV PUC 12 anos atrás, mais ou menos. E acho que mais ou menos desde aquela época a gente tinha uma ideia de ter uma produtora em algum momento. E aí em 2012 a gente deu espaço, abrimos a produtora. E três anos depois a gente começou a trabalhar no Meu Nome é Daniel, né? Que é um filme que levou três anos da campanha de financiamento coletivo até o corte final. E a gente conversou muito, né? Ao longo desse processo. E no fim, eu acho que é um filme que tem um pouco de nós três ali. E que eu acho que todo mundo ficou muito feliz com o resultado. Daniel, e quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram na produção do filme? O mais difícil é sempre captar, né? Captar recurso. E pra isso a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, que é o que eu considero o começo do projeto. A gente bateu a meta dessa campanha, conseguimos 130% da meta. Depois da campanha, uma coisa que foi muito importante pra gente também, foi a entrada da TV Zero e do Roberto Berlini no projeto, como nossos co-produtores. Porque naquela época a gente era uma produtora completamente iniciante, nunca tínhamos feito nada. E a entrada do Roberto e da TV Zero deu meio que um respaldo pro projeto. Tanto que a gente só ganhou o nosso primeiro edital depois do Roberto ter entrado no projeto. E no fim das contas, o filme só é o que ele é, porque a gente teve dinheiro pra fazer ele ser desse jeito, né? Provavelmente seria outro filme se a gente não tivesse todos esses patrocínios. E depois, já mais adiantado no processo, entrou a Débora, que foi a minha curroteirista. E que a Débora me ajudou a achar o tom da minha narração. Porque a minha narração, eu sou um cara muito direto, né? Então, eu, ela e o Vinicius, a gente ficou umas duas ou três, ficou um mês mais ou menos, trabalhando em cima da narração pra poder deixá-la menos direta, pra poder trazer um pouco de emoção pra narração. Mas também sem ficar emotivo demais, né? Porque se ficasse emotivo demais, aí cairia em outro lugar que a gente não queria. Esse garoto junto comigo na carro de bombeiro é o Kleber. Ele é uma das pessoas que mais aparecem nos meus vídeos de família. Esse bombeiro não sabe nem ligar a sirene, mas que história é essa? Kleber era filho do zelador do prédio onde eu morava, e ele foi o meu primeiro melhor amigo. Acho que foi a minha mãe quem nos aproximou. É melhor, né? Não tenta não apertar muito, não, pra você não sentir mal, tá? Pra minha surpresa, o resultado da ressonância magnética não mostrou nenhuma lesão no meu cérebro. E eu, que durante toda a minha vida disse pras pessoas que tinham uma paralisia cerebral, de uma hora pra outra fiquei sem resposta. Pra continuar a busca, o caminho indicado foi uma investigação genética. A nova suspeita é a de que eu tenho uma distonia muscular rara que talvez nunca tenha sido descrita. Vocês também tiveram presente no festival na Holanda, né? Como que o filme foi recebido lá? O que mais me chamou a atenção lá é que as sessões estavam todas sempre muito cheias. Algumas mais cheias do que as que tiveram aqui no Brasil. Então o pessoal lá vai via documentário. Isso é bem legal. E foi bem recebido. Fiquei bem feliz também. Acho que... Não só em relação ao público, né? Eu tive feedback. Eu tive retorno de curadores do festival, do diretor artístico geral do festival, que veio falar comigo, dizendo que gostava muito do filme, que estava feliz de eu estar lá. Acho que foi importante. Foi importante o filme ter ido, porque eu acho que abre porta. Abre porta para outros filmes, abre porta para a co-produção internacional, abre porta para levar o filme para fora e também me levar para fora, como documentarista. Ó! É isso. Muito obrigada, Daniel. Foi um prazer. Obrigado. Parabéns pelo filme. Obrigado. Gabriela Rodrigues, para a TV PUC-Rio. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto